PABLO PABLO Nasce num rio qualquer Meu nome Meu nome é rio Rio é meu corpo Meu nome é vento E vento é meu corpo Pode nuvem nos sapatos Como trator É vermelho PABLO É meu nome PABLO PABLO Meu nome é pedra E pedra É meu corpo PABLO 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL